Boas, eu sou o Linz e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui do SkyFacto 3.4, bem já estive a pesquisar, queria ver se desta vez sempre conseguia fazer automatic fishing net, já descobri que para fazer, como é que se chama, isto o Sot Covered Headstone, que é só colocar um bloco de carvão, pegar na Headstone e fazer, quer dizer, aí é certo que eu vou ter que, espera o que, às vezes dá, o que, às vezes dá, tem que ser assim, ok, às vezes dá-me Headstone também, nice, quer dizer que eu vou conseguir bastante, em princípio, Se bem que isto é um bocadinho para o chato estar a fazer isto, vamos lá pegar o resto, afinal não deu assim tanto, espera, se eu fizer isto é mais rápido, não? Já vem quase tudo para o meu inventário logo, nice Quarenta e tal... Espera, o que? Really? Estava a colocar e afinal é só bater com o botão do lado esquerdo Ok Ai ai, não, eu vou deixar o bloco ali que eu posso precisar mais dele, portanto Vamos para aqui, vou colocar isto aqui dentro O que é que eu preciso? Tenho que começar por isto, isto acho que já tenho Portanto, vamos para aqui, fazer isto Eu tenho que fazer isto primeiro, dá logo o 8, nice Agora, fazer isto, tá, e fazer isto, tá, nice Agora, onde é que eu vou colocar estas coisas? Eu devia criar um compartimento especial, que ali também já está a ficar cheio Espera ai, o problema é que eu preciso de energia e é ali que eu estou a fabricar energia, portanto Onde é que eu vou meter isto? Estou a passar ali por trás Colocar aqui as coisas Quer dizer, vou meter mesmo assim, meto para cima se precisar de mais Data model, model to begin the simulation Depois isto, ah espera Tem que ir ali que eu vou precisar de matar mobs, portanto Também desativar ali a farm Que é para eles ficarem ali vivos Quer dizer, espero eu que vá conseguir ficar com eles vivos Vamos desativar isto tudo Tá Prontos, agora devem começar a ficar ali guardados os mobs O que eu preciso de fazer é que agora vai ser mais complicado, que eu já não sei muito bem Espera, se eu for logo direto a isto, fora isto, eu preciso fazer isto Logo preciso fazer isto Ok, é melhor eu ir lá para baixo Ok, é melhor eu ir lá para baixo Vamos para aqui Pronto Vamos lá tentar fazer isto Tem Eu acho que não vou ter o repeater Tem, nice E agora como é que era para fazer o resto Tem os homies, esqueletos, creepers, aranhas Slime Witch data model Estes robôs também aparecem bastante Isso também não era mal Eu vou fazer o meu menor mal aqui dos homies É com rotten flash E eu não tenho porque eu gastei toda naquilo Deixa eu ver se ainda está aqui um Tá, nice Não sei porque esta não deu para fazer Porque se calhar não existia, nice E agora posso guardar isto Será que estou Será que eu tenho aqui rotten flash? Eu acho que não Deixa eu ver, não era isto É, não tenho Como é que eu vou arranjar? Vou ter que matar ali os zombies Espera aí, antes de ir Deixa eu fazer aqui uma coisa Como é que se faz Aquelas portinhas Eu acho que é com isto O que é isto? O que é isto? O que? Como é que é? Será que é com palitos? Deixa eu ver se eu tenho para aqui Ó, está aqui É mesmo com Com coisa Com a Placas de madeira É bem Vamos lá Vê se eu consigo fazer o que eu quero É, não me parece é que tenha Arranjado aqui alguma coisa de jeito E após que isto não vai dar para colocar aqui Deu Nice Anda Ah, pera Ah Pai, mas eu preciso De arranjar primeiro O que é que tu queres aranha? Estou indo para mais Tem uma distância Ah, nice Já tenho aqui bastante Ah Posso fechar isto Agora eu preciso Bring me to life Ok Isto é de que modo? Deep mob learning Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui por Deep Ah Eu preciso desta coisinha Hum Ok Eu acho que é fácil de fazer até Tem que ir lá Depois tem que vir matar mais mobas Vai ser bonito, vai Ainda por cima eu não sei Se agora há uma maneira mais fácil de matar mobs Hum Hum Onde é que está? Fazer isto Ok Falta-me tudo o resto Hum Hum Um Dois Três Primeiro aqui Tá Hum Que mais é que eu queria fazer? Eu acho que vou aproveitar para fazer já disto 64 32 Ok Vou deixar isto aqui dentro mesmo que eu já não me lembro para que é que eu precisava disso Ah ok É para o fim Então Ah não O que eu preciso agora é pegar nisto Colocar isto aqui dentro Ok Dá para os dois Nice Defeat 6 Isso Se eu fizer isto Não Ok Eu acho que isto pode estar no inventário O vídeo que eu tinha visto Ele a meter na mão secundária E ficava a aparecer ali uma layer a dizer Agora eu até posso ter isto desativado ou então não meter aqui o meu Vamos lá ver no que é que isto vai dar Eu acho que eu podia fazer demais Toma Vamos lá cá Eu não chego ao outro lado Peraí Hado esqueletos Ok Vou precisar de ossos Vou precisar provavelmente pólvora Hum O que mais? Aranha é o olho Deixa eu ver se tenho aqui algum teinho Peraí Ah Posso deixar aqui Ok 3 O máximo pelos bichos parece ser 4 Vou lá fazer o resto E eu deixei aquilo aberto Hum Não vai ser bom não O problema é que não está a spawn quase nada lá Ah O que é que eu queria fazer então Quero fazer mais destes Preciso das partes De cima e de baixo Preciso de ouro a sério Preciso de ouro a sério 1 2 3 Se eu não me engano O ouro Como é que eu fazia o ouro? Vou ter que fazer o ouro Vou ter que fazer o ouro Goldenberg não é? Valeu Ah, é mais fácil do ouro É mais fácil do Goldenberg Vou vender aqui bastante O ouro Vou vender aqui bastante O ouro ter aqui uma vinha este vai ter coisas que eu tenho que a destilha de redstone o hili é ieno ai 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 Ok, isto pelos vistos não me dá o destilo de redstone, mas o molten gold dá, portanto, vamos lá fazer. E agora posso voltar lá para casa. Ah, quase aqui. Isto não quero, preciso agora de gold, que é para pegar nisto, fazer assim alguns. E agora preciso o quê? Ah, preciso ir aqui acima, fazer mais disto. Deu para fazer os três, agora é só colocar isto, creeper, esqueleto e aranha. Nice. Tenho que ir aqui dentro meter isto. Ah, isto eu vou ter que fazer switches. Ok. O problema é que eu acho que ainda não apareceu lá nenhum move. Ah, tem... e como caralho se parece ter lá bastante creepers. Esqueletos. Aqueles Ghastly. Ah, bem. Isto está em os ombros, por exemplo. Será que se eu matar? Shit. Eu não acredito que explodiu aquilo. Deixa-me adivinhar. Estragou tudo. Foda-se. A sério que não odeio creepers. Preciso disto. Nem estão uns loucos, caraças. Boa pergunta. Ai, ai. Deixa-me ver. Isto está a zero. Esqueleto está a dois. Ok. Ok. Eles já se estão a matar. Oh, shit. Quer dizer, este não tem mal se explodir, mas... Aranha. What the fuck? Para onde é que foram... Ah, o resto deve ter ido mesmo que os porcos. Ah, vou fechar isto, mas é... Uma, duas. Não odeio creepers. Altos. Ah, abri isto, meu... What the fuck? Agora estávamos sempre para acertar, mas que é isso? Eu não acredito. Ai, ai, ai. E na fase das neiras, a sério? Ali. Falta um outro. Nice. Tenho aqui as coisinhas tão bem. Vou fazer isto, isto, isto. Olha. Era bom se eu conseguisse acertar, não é? Deixa-me ver se algum deles já tem alguma coisa. Zero, cinco. Falta um. Falta cinco. Falta cinco. Portanto, estou lixado. Ai, ai. Vou ter que partir deste lado também. Por favor, não explodou. É o ideal. Nice. Agora, o que é que eu queria? Ah, ok. Será que tem mal aquilo ficar assim? Provavelmente tem, não é? Só lixo. Aqui... Espera. Porquê? Lá... Não, foi lá para adiantro a sério. Olha que só lixo. Eu depois arranjo aquilo. O que é que eu preciso agora? Preciso de ligar aquelas coisas à energia, meter lá os blocos e aquilo que eu apanhei. Portanto, vamos lá fazer aquela parte. Como é que isso se chama? Bundle Cable. Espera. É mais fácil meter Cable. Tenho aqui bastantes. Nice. E acabei de tirar aquilo fora. Agora... Agora, como é que eu vou fazer isto? Hum... Espera. Assim também... Não, acho que é exagerado. Posso meter aqui e fazer isto. Dar a volta. Acho que é melhor. Por favor, não caias. Não, nice. Assim... Isto vai ficar uma confusão aqui. Agora aqui eu tiro também. Posso tirar isto. Colocar assim. É mais prático. Então... É isto que eu quero. Tá? Tem uma energia. Nice. É. Não foi assim tanta energia. Agora eu tenho que ir aqui buscar o que já está. Se eu não me engano, é. O básico que é esta. Colocar isto aqui. E agora faltam-me só aquelas coisas. Quando é que está? Está aqui. Eu não sei se vai dar para colocar tudo. E é. Só dá 64. Agora nós temos que esperar que ele vai dar aqui aquelas coisinhas que nós precisámos. E aqui pode dar... Como é que se chama? Pode dar... Estas coisas. Que servem para criar... Loot. Deixa eu ver o que é que o creeper dá. Fiz marinho. Aqui não dá... Ah, está aqui. Dá pólvora, cabeças de creeper e inferium. Ok. Para agora isso não me interessa. O que me interessa é isto. Ah... Agora eu preciso de slime. E preciso de... O que é que era? Acho que era string. Deixa eu ver se é isso. String, slime. Nice. Dê logo 4. Nice. Vamos atirar mesmo aqui abaixo. Agora o que é que eu preciso fazer? Preciso ir aqui. Fazer isto. A série que eu nem baús tenho. Ok. Isto pode ter tudo cá para dentro. Isto está bem. Isto está bem. Isto está bem. O que é que eu preciso? Preciso fazer baús. Está aqui. Preciso 4 baús. 1, 2, 3, 4. Preciso. Preciso agora de acertar na receita que é esta. What? Continuo, mas não dá baús. Eu não tinha feito baús. Isto tem que sentir tal baús. Ok. Trapa de chest. Ok. Fazer isto. Fazer aqui algumas. Também. Não tem mal. Agora isto. Fazer aqui alguns. Tá. E agora. Já está. O problema disto. Eu preciso fazer generators. Portanto. Agora. Simpler Combustion. Culinary. Ender. Nether. Sula. Simpler Turbine. Wind Turbine. Wind Turbine. Não. Isto já deve ser muito avançado. Vamos fazer isto simples. Vou precisar de levar coal comigo. Vou levar meus blocos de charcoal. Eu acho que ele deve dar. Preciso de mais alguma coisa. Preciso de phishing rod. Phishing. Tá. E acho que por agora. Se precisar de levar alguma coisa. Vou buscar. Pela. Aquela. Aquela. Coisinha que fizemos. Ah. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que destruir. Digamos. A parte bonita da piscina. Portanto. Colocar isto aqui. Tirar isto daqui. Colocar isto. Deixa eu ver se dá com. Dá. E agora. Se eu colocar isto aqui. É. Eu não sei. É. Se isto. Dá o suficiente. 45. Always on. Requeros. Headstone. Ok. 4 mil e tal. Always on. Fishing. What? Não estou a entender. consumer. Será que isto é pouco? Não. Das duas. Ou isto é pouco. Ou isto está meio que bugado. Isto. Mas pronto. Já apanhou uma. O que é que eu queria fazer mais? Eu acho que não vou fazer mais nada. Porque. Isto não me parece. Está lá muito bom. Deixa eu ver se. Simple combustion generator. Dá para fazer o simple fluid combustion generator. E o upgrade. Eu vou. Combustion generator. Block of concrete powder. Eu acho que consigo fazer isto. Deixa eu ver. Rápido. Quer dizer. Rápido. Não. Já vai com 21 minutos. Então eu acho que vou deixar para outro episódio. Não esquece. Já está. Bastante grande. Eu deixei isto ligado. Certo? Nope. Vou deixar ligado. Prontos. Espero que vocês estejam a gostar. Já sabem. Se tiverem daí as dicas ou assinadas. Deixem nos comentários. Que eu agradeço bastante. E pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês. Fui.